Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robbins, se mais nada, já deixa aquele like, se inscreve no canal e hoje vou te mandar uma dica, rapaz, sabe platina mesmo aqui? Uma dica, como você farmar platina? Como assim, Dan? Como você consegue platina no jogo? Tem algumas maneiras, tá? Que é vendendo itens, vendendo parte de filme primers, mas é o seguinte, você também pode vender mods, tem alguns mods que valem um dinheirinho, viu? Dá pra você conseguir aí, ó, sem muitos, tudo bem, digamos que você vai jogar uma horinha por dia, se for com um amigo, rapidinho, se for com um amigo, você consegue mais ou menos 100 platina por dia, uma horinha por dia, mais ou menos essa conta que a gente fez ontem lá, que seria o quê? Você achar esses cofres, eu tô em demos, eu vou mostrar direitinho pra vocês, tá? Como você abriria isso daqui, tá? Ó, eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó, o mapa que eu tô, tá? Você vai ter que ser bem esperto pra achar, porque assim, às vezes ele tá fácil, às vezes não tá, tá? Beleza, ó, então vai andando, vai ter que procurar umas portas, tá? Essa portinha você tem que achar, vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá? Antes de abrir a porta aqui, gente, tá vendo? Essa portinha é da felicidade, sabe o baú da felicidade? Isso aqui, ó, essa portinha aqui te dá a chance de vir uns mods. Ó, temos lives todos os dias aqui na Trovo, então se você quiser participar aqui das lives, pode vir aqui, agora se você já assistiu o vídeo, eu tô em live, se você era muito bem-vindo. Também temos o Pix pra ajudar o canal, e em cima tem o LivePix, onde você pode mandar mensagem fazendo o Pix também, falou? Vamos tirar aqui nossos comerciais, pra não ficar muita coisa na tela, tá? Então se você quiser entrar na live aí, e também, ó, no cantinho lá, ó, tem uns sorteios diários, rapaz, tem sorteio de Warframe, de Rivens, tem coisinha que vale a pena. Se fosse você, eu vendia pra live, vale a pena, rapaz, tá? Deixa eu só tirar aqui, e vou mostrar aqui o que que vai vir, e o que você vai fazer, e como você vende, né? Vai ser um tutorial completo, gente. Se você ficar aqui com calma, você vai gostar. Bom, tiramos nossos comerciais. Lembrando, deixa o like no vídeo. Não esquece de deixar esse like desse vídeo aqui, e também, se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, né? Tu tá aqui, se inscreve no canal, beleza? Vamos lá. Bom, é o seguinte, gente. Pra abrir essa porta aqui, tá vendo que tem símbolos, ó? Tem um, dois, três, quatro. Ele vai pedir assim, ó lá. Abrir cofre, gasta chave dragão manco. Calma que eu vou explicar o que que são essas chaves, beleza? Achou a portinha, e vou explicar onde é o planeta e como você abre isso. Você vai ter que, a primeira coisa que você vai fazer é achar essas portas, tá? Pega um amigo, pega os seus amigos, e faz junto, porque senão você demora, beleza? Ó, eu gastei aqui, ó. Já tô há oito minutos, tá bom? Beleza? Vai gastar dez minutinhos. Então, se você fizer com um amigo, às vezes pega em dois em um minuto, beleza? Vamos abrir aqui, ó. Abrir. E vai ter um mod aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Você abriu o cofre do Ourokin. Vem lá. O que tem aqui no cofre do Ourokin? Além disso aqui, né? Vai ter o nosso revisto. Também vai ter aqui. Beleza? Vai ter umas bundes de ganho aqui. Mas o fundamental aqui, ó. É isso que a gente quer pegar. Tá vendo? Que é legal, tá vendo? Isso aqui vai te deixar rico, rapaz. Vamos deixar aqui. Isso aqui vai fazer você... Vai conseguir platina, viu? Legal essa imagem, né? Né? Olha, deixa o like no vídeo, que vale a pena. E vamos lá. Aperta o X e vamos lá ver. Show? Aperta o X. Peguei o mod. Deixa eu apertar o P aqui, ó. Não tem nada, né? Mas quando eu ir pra extração, eu vou receber o nosso item. Vamos lá ver qual que vai ser o item. E a gente vai explicar pra vocês como você vai conseguir fazer pra vender isso aqui também, tá? Vamos lá. Olha o caminho que eu tô entrando, né, gente? Olha só o caminho que eu tô passando, ó. Dá uma olhadinha. Pra vocês verem aqui, como que é, ó. É, pega por aqui, ó. Tá? Ó, pra parede. Se eu falo que é bom você vir com o amigo... Ixi, ia cair direto no buraco. Vem com o amigo que foi mais fácil, tá? Vem pra lá. Ih, agora pulou. Ah, tá certo. Aqui, ó. Por aqui. Lembrando, isso aqui, gente, é aleatório, tá? Não é fácil assim, não, viu? Achar que vai ver o vídeo e vai chegar lá e vai pra mesmo lugar. Não é não, tá? Ele é bem aleatório. Nossa. Imagina só, viu? Eu entrei por ali. Olha, eu entrei por ali com aquele caminho todo, você viu, né? Vamos pra extração. E vamos ver qual que é o mod e vou mostrar pra vocês quanto custa o mod que eu vou pegar. Tem alguns que é baratinho, tá? Mas tem uns mais caros. Show, vamos lá. Agora, ele vai mostrar pra gente qual foi o mod que a gente pegou. E qual que veio, qual que veio... Ah, não é muito. Ah, opa. Não tinha, hein? Vile Acceleration. Eu não tinha esse mod. Vamos ver quanto custa esse mod? Seguinte, como que você vai consultar os mods? Esse aqui, esse aqui eu não sei. se ele é caro. Porque, ó, eu não tinha. Lembra, enquanto eu não contava no Mycia 0, né? Ah, um detalhe, gente. Pra você vender os itens pra suplayer, tem que estar no Mycia 2 pra cima, beleza? Então, é o seguinte. Vamos lá ver qual que é esse mod aqui que eu peguei. Tá? Wireless Acceleration. É o seguinte. Vou mostrar aqui no monitor 2 pra vocês, tá? Aqui, ó. Monitor 2. Esse site aqui, tá? Ele chama Warframe Market, beleza? Se eu tirar esse negócio aqui também. Essa coisa da roxinha aqui, eu não uso a roxinha, rapaz. Deixa eu só tirar esse negócio aqui de cima, tá? Ó, que você tá vendo, ó. O, é, o, é chamar-se Warframe Market, tá? Eu vou deixar aqui embaixo no descritivo. Aqui, você vai colocar o nome do mod. Qual que ele é? Ó, lá. Wireless Acceleration, certo? Vai vir aqui, ó. Wireless Acceleration. Clica aqui nele e põe OK. Show. Quanto ele vale? Nova platina. Não é ruim. Primeiro, não é ruim. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quais são os mods que você vai conseguir também. E eu já volto pra cá pra explicar um pouquinho como você vai fazer pra vender. Show? Ó, vamos lá. Quais são os mods que são bacaninha, ó. Eu vou aqui no meu no meu no meu rino. Então, eu vou aprimorar. Ó. Ó, esse aqui cai lá, tá vendo? Fleet Expertise. O que acontece? Os mods ó lá, ó. Esses mods vai perceber que ele dá algo mas tira algo de vocês, tá vendo? Ele me dá mais eficiência só que me tira a duração, tá vendo? Esse aqui, ó que a gente usa bastante o Blind, tá vendo? Ó lá. Ele me dá mais força mas me tira eficiência. E um outro muito bom que a gente usa demais que esses são mais carinhos que é aqui, ó Narrowind tá vendo? Ó, Narrowind, ó me dá mais duração mas me tira alcance e Over Extender Over Extender Cadê? Peraí Ó O jeito peraí deixa eu pôr aqui, ó Over Extender Over, aqui ó tá vendo? Esse mod aqui, ó Show? Ele me dá mais alcance e me dá menos força. Agora se a gente voltar aqui, ó no Monitor 2 Tá? Que aqui é o que você vem aqui, ó Vai, ó Over Extender Over Extender Tá vendo? Show Consultou Quanto vale esse mod vale 13 platina Ó, 13 platina Tá vendo? Aí vem aqui, ó Narrow Mind Narrow Mind Vamos ver quanto vale Mais Às vezes varia um pouquinho, tá? 10, 12 Depende do dia, tá? E assim Vamos ver que cada vez que você pegar um desses Vai 10 platina Tudo bem que aquele outro Vale um pouquinho menos, né? Vamos ao Fleeting Expertise Fleeting Expertise Vamos ver quanto vai isso aqui, ó Que é o outro que eu peguei também bastante Não, o cara vende por 2 platina É isso aqui Gente, não faça isso Quando o cara estiver vendendo por 10 platina Você pode pôr 9 Mas não põe 2 Você perde dinheiro Você quer ir pro mercado, entendeu? E agora vamos ver aqui o Blind, ó Blind Rage Isso aqui é legal Ó, esse aqui, ó Olha lá Já 10 platina, beleza? Porque assim O cara mais baixo tá vende por 10 Tá vendo? Aí você põe 2 Você não funciona bem Seguinte O que você vai fazer? Faz o cadastro Quando você quiser vender Olha como funciona Digamos que eu queira vender esse mod, certo? Se eu quiser vender esse mod aqui, ó Você vai vir aqui, ó Tá? Depois que você estiver cadastrado Você vai clicar no símbolo de mais Clicou no símbolozinho de mais aqui, ó Tá vendo? Aí eu põe o Blind Rage Quantidade eu põe o 1 E aí você vai vender 1 Vou fazer aqui Aqui é price Vou pôr 20 platina, tá vendo? E pode postar, ó E posto Ok? Requer... Ah tá Aqui eu põe o Rank, tá? Zero é o seguinte Tá vendo que tem 10? Você pode gastar indo e crédito Pra poder upar ele, tá vendo? Se você perceber aqui, ó Tá vendo, ó Ele tá no máximo, tá vendo? Aqui, ó Todas as bolinhas azuis Você pode aumentar ou diminuir Só que pra você aumentar esses pontos Você gasta bastante crédito, tá bom? E indo, show? Eu vou dizer que tá no ranking zero E posto Foi? Pôr lá Postei, tá vendo? Só que o meu Como eu coloquei com 20 platina Eu vou tá bem longe daqui Quer ver? Vou ver 20 platina Ó, tá vendo? Eu tô aqui, ó Aqui embaixo, tá vendo? Então se eu quiser vender rápido O que eu faço? Eu deixaria o preço mais baixo Deixaria aqui com 11 platina Ou 10 platina, tá? E aí depois eu posso vir aqui No My Price, ó E aqui tem o que eu tô vendendo, tá vendo? Eu tô vendendo lá To Vandal, Atlas Chroma, Ember Tudo que tá invisível, tá vendo? Porque eu não quero vender agora Aqui tá visível Pode deixar invisível também Tá vendo? Se for vender O que você faz? Vem aqui na sua continha E você deixa online in-game, tá? Não deixa ele offline não, tá? Deixa online in-game Que aí O pessoal vai estar te chamando pra comprar Eu vou deixar aqui no final do vídeo Um encard Pra você entender um pouco mais Sobre essa parte Show? E agora vamos voltar aqui Pra parte do jogo Que é interessante você entender Uma outra coisinha Seguinte Como que você faz Pra Ou abrir aquela chave Lembra que eu falei no comecinho? Seguinte Você vai ter que vir aqui na foja Ó Clica aqui E vai escrever chave Chave Tá vendo aqui, ó Chave dragão decompondo Extinto Essas chaves aqui Aonde você encontra essas chaves? Lá no seu dojo Vamos lá no nosso dojo Do clã Lembrando, gente Se você quiser participar do nosso clã Tem vagas, tá? É só entrar na live da Trovo Você vai ser muito bem-vindo Beleza? Tô clicando aqui no dojo E só colar nas lives Que eu faço todos os dias E se você entrar agora Assistir o vídeo agora Eu tô em live Pode entrar Vai ser bem recebido lá E vai ter sorteios De orframes De rivens De patina Tem um monte de coisa interessante lá Bom, chegou aqui, ó Aperta ESC Viagem rápida Vai no cofre Orokin Show Aí você compra Tá vendo aqui, ó Compra um de cada um Você compra vários É só um Aqui você só compra um Beleza? Comprou isso aqui Você já tem um diagrama Agora vamos sair daqui E vamos voltar lá pra Pra nossa nave Ele vai gastar E vai gastar também Traço de Void O que seria Traço de Void? Quando você pegar Relíquias Você vai fazer missões Você vai pegar Relíquias, certo? Pegou Relíquias Você vai fazer o que? Você vai nessas missões Aqui, ó Nessas missões Aqui, ó Tá vendo, ó Vendas de Void Você vai abrir Aqui, tendo Relíquias Certo? Você vai fazer a missão Escolhe uma Relíquia aqui Abre No finalzinho Você ganha traço de Void Beleza? E ganha também O item que veio da Relíquia, né? Aí tu vai vir aqui, ó Tu vai vir aqui Chave Eu não devo ter muita coisa Não é isso? Opa, aqui, ó E aí você cria a chave Tá vendo, ó Eu tinha duas de cada Eu não posso construir mais Que eu preciso de traço de Void Tá vendo? Eu tenho 2 barra 10 Então eu não tenho nada Eu gasto ferrite Ó, 2, 2, 2, 2 Tá vendo, ó Aquela hora lá Ele gastou a chave Largão Manco O que você faz? Presta atenção Faz as chaves Chama 3 amigos com você Cada um pode ir com uma Ou No meu caso Eu fui com várias, né? Eu fui com todas elas Mas seria legal Cada um Cada amigo Se eu ir com uma Pra não gastar muito, né? E fica mais rápido Pra procurar Aquelas portas Aquelas portas Às vezes são chatas A chave Feito isso Fez a chave O que você vai fazer? Isso é mega importante Presta atenção Você vai ter que vir aqui Em consumíveis E tu vai ter que instalar ela aqui Eu vou tirar elas Você vem aqui, ó Clica aqui E você vai equipar Entendeu? Equipou uma Vem cá Equipa duas Ou cada amigo Põe uma diferente, tá? Lembrando que cada uma É diferente da outra, tá? Cada uma é diferente da outra, beleza? Tem as quatro Acabou a missão Vai fazer a missão Vai consumir uma de cada uma 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 só Não de cada uma Só consome uma, tá? Beleza? Então cada pessoa pode estar usando Um tipo diferente Ou alguém vai E usa as quatro No meu caso Você vai usar um sozinho Beleza? Acabou a missão Não usa mais isso aqui Que você não vai ficar com Todos os lados do seu jogo aí Beleza? Aí você vai e vende para o pessoal Show? Acho que é bem isso, né? E aí os mods Que são aqui raros Quer ver? Ó Tá vendo? Aí eu peguei esse aqui Esse aqui eu peguei ontem Qual mais que é interessante também lá? Ó o Bleed Rage Peguei ontem também Show, tá vendo? Ó lá Dá força menos eficiência Qual mais eu peguei também? Deixa eu ver aqui Por nome Que é interessante Esse vai consultando lá, tá? Esse aqui não Esse aqui não O Bleed Rage Peguei ontem também, ó Me dá mais eficiência Menos duração Então você está consultando também Ali no site do Offer Market, tá? Mas o que é legal você conseguir O Backstender Muito bom Esse aqui, ó Esses dois são excelentes, tá? Que dá bastante platininha Falou, gente? Espero que tenham gostado do vídeo Deixa eu aproveitando que você está aqui Deixa o like no vídeo também, tá? Deixa eu só voltar com as minhas propagandas Tá? A gente já tem lives todos os dias Temos sorteio também, ó Teve um dia aqui, gente Sorteio Mundo de Riven Olha só, ó Teve um dia que a gente fez um evento aqui Sorteio Mundo de Riven Tudo no mesmo dia, tá? Isso aqui não foi assim Ah, o Dancer sorteou isso na semana Não, não Se você colocar a nossa live aqui Vai ter todos os dias, rapaz Tem aqui Pode colar aqui Você vai ser feliz Beleza? E, mais uma vez Quem quiser ajudar o canal financeiramente Temos o Pix Ok? E tem também aqui, ó O... O que que é o Pix Live? Deixa eu mostrar aqui, ó Pera aí Tá Pix Live é o seguinte Você tem aqui em cima, ó Quando você faz esse Pix por aqui Você pode escrever uma mensagem Pra gente lá E a mensagem é lida Beleza? Ou também Se você quiser participar aqui Do nosso Pix também Que é de forma direta É só apontar aí o seu QR Code E fazer a live pra gente Aí o nosso... Live não Fazer o nosso Pix Falou, gente? E aqui no cantinho Temos um sorteio, tá? Esse evento do sorteio é o seguinte É um sorteio especial Se você tiver Se você for pra live hoje Talvez a gente faça Falou? Então eu te espero você Na live da Trovo Deixa o like no vídeo Tchau Deixa o like Porque, ó Deixa o like Que tem a mocinha ali No cantinho Deixa o like no vídeo E tudo vai ficar muito bem Deixa deslike no vídeo E você vai acordar Tá? Não além Tchau Deixa o likezinho aí E tchau Deixa o like E boas vendas No seu Over Extender Do Naramon E outros mods Que dá uma costinha Umas platininha aí Umas cem platininha aí Você vai conseguir Todo dia se fizer Rapaz Rapidinho você tá feito Tchau Deixa o like